Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje eu vim falar então por que que eu parei com o Preston Tail, mano. Por que que eu tava jogando, tava fazendo live, por que que eu parei, eu vou falar o motivo. Lembrando, esse vídeo não vai ser só um vídeo sobre o Preston Tail, tá mano? Quem tá falando, esperando porque, ah, ele vai falar mal, ah, que ele vai falar que Preston é um jogo não sei o que. Porque, gente, vai ser mais sobre Rafa Nunes do que Preston Tail, mas como eu tava gostando de jogar, eu tava fazendo live e ficou simplesmente eu sumi, tá ligado? Então, é bom dar uma explicação nesse vídeo e mostrar um pouquinho do jogo, falar ali, mostrar meu personagem e onde eu parei. Então, gente, se você gosta do canal, quer dar um apoio, a Rafa volta, não sei o que, deixa o like, mano, se inscreve aí no canal. Lembrando que eu vou explicar tudo, vou mostrar um pouco do jogo, falar o porquê que eu parei, as motivos que me levaram a isso. E, gente, qualquer coisa também, manda um salve lá no Instagram, mano. Segue a gente lá, arroba Rafa Nunes com SZ, tá tudo na descrição. E quem quiser comprar alguma coisa na Amazon, sou afiliado, tem aqui, ó, linkzinho na descrição também. Voltando pro assunto, gente, eu sei que vocês já seguiram, stalkearam o Rafa no Instagram, é lá que tem coisa boa. Simplesmente, eu parei com o Priston Trail, eu até falei com o GM, desculpa, gente, assim, ó, a Zenit, mano. Porque eu solicitei o Priston Live, mano, eu tava fazendo live, eu tava empolgado, shorts, vídeo. E daí, do nada, sumi. Eles me mandaram até um negócio que eu vi, nossa, eu acho que um mês e meio depois, me desculpa. Mas, principal motivo, assim, ó, de cara, pro Rafa ter parado, é que, infelizmente, eu perdi meu avô, né, só pra constar. E daí eu já parei um pouquinho com essas lives, assim. Dá pra ver, mano, foi brusco o negócio, eu tava fazendo live praticamente duas, três vezes na semana, vídeo. E daí, do nada, cortei. E não só isso, né, mano, se for ver os conteúdos do canal também. Então, parou de vez, praticamente, se for ver um período ali, era só vídeos de parceiro, por exemplo, Nerd ao Cubo, Daz, Rocks Energy, unboxing de alguma coisa. Então, foi um período que só foi isso, tá ligado? Não teve conteúdo. Um conteúdo, outro. Então, isso foi o motivo principal, tá ligado? E daí eu dei uma parada pra pensar, pra organizar, principalmente que me criou, né? Enfim. Então, foi, um desses motivos foi isso, né? O principal, na verdade, que não foi nem só as lives, né? Os vídeos, não foi só pra isso ter o que dizer, né? Então, era isso, né? Eu me organizei agora. Vocês estão vendo que os vídeos no canal em si estão voltando. Fiz algumas outras lives de Farlight 84, que é um jogo inteiro bem legal, se você acompanha aí também. E, mano, simplesmente eu pretendo voltar a jogar a Priston, tá ligado? Criar um conteúdo aqui, conteúdo lá. Não sei como é que vai ser a galera do Priston Live, mas, inclusive, eu vou mostrar aqui pra vocês rapidão. Já estamos aqui, ó, mano. Esse é o maguinho do Rafa, tá? Onde eu parei. Eu sou do Awel. Paramos aí, ó. Bolado, ó. 143 Mace of Nunes. Inclusive, se quiser me mandar uns brindes aí, mano, manda pro Rafão, que o Rafão tá zerado. Mas, enfim, estamos aí com o personagem. O que o Rafão tem, tá, gente? Quando eu parei, eu parei assim, mano. Simplesmente. Vamos lá. Ih, acho que eu travei a câmera, tá? Travei a câmera. Não. Agora sim. Eu tenho lá, ó. Amuleto Tula PS. Anel do Val. Sacer. Anel do Val Mago. Um Veritas Mago. Um Verus. Xamã. Uma Luva Verus Mago. Bota Verus Sacerdotisa mais 17. A Luva mais 18, né? Eu não falei. O Cajado Verus mais 18. Tudo meu, tá? Isso aí. Tudo do Rafa aqui que o Rafa conquistou, mano. Com duas runas de inteligência. Um Roupão Verus também. Mais 17. Com duas runas de inteligenza. Daí aqui, mano, o Rafa ia dar Age, tá ligado? Mas, enfim, eu tô... Eu queria, na verdade, um escudo, né, mano? Falando que, ah, Mago tanca mais de escudo. É mais bonito. Dá um escudinho 108 com mix. Uma coisa assim. Não sei. E a varinha Freya, eu ainda quero uma com Age top. Essa aqui eu peguei pra dar Age, na verdade. Mas como não tem evento de Age free, nem nada. Então o Rafa deixou assim. Cara, esse é o meu... Meu Maguinho. Humilde, ó. Tô sem nada de traje. Porque eu voltei. O que eu tenho é no distribuidor. Fala, ah, Rafa, você tá rico. Cara, o que eu tenho é tá no distribuidor, tá ligado? Então quando acabar isso aqui, o Rafa se ferrou. Então... Vou mostrar aqui um pouco do meu baú. Porque não tem o que esconder, tá ligado? 57kk. Isso aqui eu vendi hoje, mano. Deixei loja ali. Falei, ah, mano, vou gravar um vídeo. Explicar lá a situation. E é isso, ó. Um monte de coisa de evento. Por isso que eu falo, mano. Façam evento. Vocês que não querem gastar. Isso aqui, ó. Eita. Isso aqui, ó. Tá bom também, ó. 133. Isso aqui já é de 140, né? Gostoso. Mas tá aí, inclusive. Tem que devolver. Porque isso aqui não é meu, mano. Esse aqui, ó. Não é meu. Emprestadinho. Eu tenho isso aqui, mano, ó. Não tem nada. Uns perga, uns negócios. Tudo que o Rafa foi fazer no evento, ó. Uns sheltons. É isso, mano. Uma luva. Essa aqui é minha. Inclusive, se você quiser comprar mais 17, ela tá... Tá pra rolo. Tá pra rolo. Só chamar o Rafa. Mas é isso, mano. Não tem muita... Muito o que falar. Isso porque eu... Esse é o motivo que o Rafa parou. Simples assim. O Rafa pretende voltar. Só que eu não sei como é que tá o Preston Live hoje, mano. Pretendo, sei lá, bater um papo com o nosso querido GM. Não sei se mudou alguma coisa. Você precisa fazer muita live. Então, o Rafa já não consegue mais. Consigo uma live por semana, por aí. Já acho que o Rafa consegue. Conteúdos, o Rafa consegue fazer mais, tá ligado? Porque é o tempo. Como o Rafa ficou noivo nesse período. Não sei se vocês sabem. O Rafa ficou noivo. Então, como a minha namorada... Minha namorada não, desculpa. Minha noiva. Ela mora em outra cidade. Então, é complicado, né? Eu tenho que ir lá. E eu vim pra cá. Então... E ela é concursada de enfermeira. Então, ela tem que... Mano, se você... Mora, namora, sei lá. Casado com alguém que é enfermeira. Até quem é de enfermagem. Tá ligado que os horários é bem complicado, né? Folga na terça, quarta. Trabalha no domingo, segundo. Enfim, é um negócio doido assim. Mas é isso, gente. Pretendo sim voltar aí a criar conteúdos. Esse foi o primeiro. Meio que explicando aí por que o Rafa sumiu. Tá tendo uns eventos que, por enquanto, eu não sei. Eu, literalmente, eu voltei hoje. Já meio que... Que vendi os negócios. Por isso que eu tenho 99. Tinha, né? Botei aqui no baú. 100k. 100kk, né? Eu consegui aí vendendo infernas, mireiges e belum. Só pra constar. Quem quiser ajudar o Rafa aí na volta também. Só mandar um negocinho. O nickzinho, ó. Auel. Lembrando que o Rafa é do Auel, tá, gente? Muito importante porque tem gente que não sabe. E o Auel é o melhor servidor. Ah, mas o fulano joga no Crono. Foda-se. Vem pro Auel. Inclusive, o Rafa tá com, mano. Peço mil desculpas. Vou até voltar aqui pra tela cheia. Mil desculpas ao grupo que eu criei da Famiel Nunes pro Priston Tail. Abandonei, mano. Esse tempo eu abandonei. Peço humildemente minhas desculpas pro clã. Eu criei um clã. Tava, mano, super legal o clã. O pessoal jogando, o pano junto. E daí aconteceu o que aconteceu. Jogo, grupo. Eu ainda tô no grupo. Pessoas entram no grupo. Tem mais de 50 participantes. Uma galera legal do clã. E é isso, mano. Desculpa aí, gente. E o Rafa, se Deus quiser, tá voltando. Não sei se pro Priston Live, mas o Rafa tá voltando. Então, mais uma vez, desculpa. Segue aí o Rafa, ajuda aí. Me segue no Instagram também, mano. Um salve lá. Valeu. Falou e fui, gente.